Se teu ex não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moço eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, talvez Desce, 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 corta, sol Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse pavo O que tá solteiro e agora quer parar Eu fingo vou fazendo meu teatro E te passo de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa, eu sou o cássio, o anjo Hipnose, já ganhei você Esse jogo, vamos ver Quem é que vai vencer? Toda produzida Te deixa quente Negra e abusada Faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você? Eu só quero saber Eu posso aceitar todos os seus traumas Mas tá difícil de te suportar Com esse teu jeito idiota Será que não percebe que contigo eu vou brincar? Eu sou uma estrada de mão dupla Que posso até às vezes te enganar Eu fingo cair no seu teatro Me faço consciente pra você pensar Que você pode enganar os outros Mas comigo não é bem assim Sua ilusão faz cair no meu jogo Até eu decidir Bateu uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro o quanto você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Eu vou beber pra cacete Dançar pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com eles Eu vou beber pra cacete Dançar pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com eles Eu vou beber pra cacete Eu vou beber pra cacete Dançar pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com eles Eu vou... Que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Foi toda a gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Quando essa tocar Tu vai se lembrar De que eu era um bosta E tu não queria me pegar O mandão vai girar E ela vai voltar Lembra daquela garota Agora ela quer me dar Hoje a vida mudou E hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é sua amiga Eu vou pegar E laraiaraiá Sabe que eu vou pegar E laraiaraiaraiá Sua amiga Eu vou pegar E larararara Fica ligando Não quero te atender Eu tô ocupada Sendo feliz Bem longe de você Te dei amor Pagou com traição Vai vacilão Come na minha mão Tá com saudade, né? Tá arrependendo, é? Tá com saudade, é? Cê tá sofrendo, né? Preferiu as putiane E perder o suat, vem Preferiu as putiane E perder o suat, vem Preferiu as putiane E perder o suat, vem Tchau, 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 tchau